Fala galera, Paulo do canal do Giro Brasil, abrindo mais um vídeo para vocês, um vídeo rápido para os irmãos proprietários de Falco. Muitos proprietários com certeza sabem como fazer a troca de óleo, mas muitos aí sempre deixam no comentário, no comentário dos vídeos, como trocar, perguntando como fazer a troca corretamente do óleo da NX4 Falco, qual da Falco injetada? Muitos mechânicos da vida não sabem, vou dar uma pausa, que eu vou colocar o óleo aqui e vou retirar o ar do sistema. A Falco é preciso fazer isso. Alguns irmãos perguntam, é para que serve esse parafuso aqui? Esse parafuso é justamente para isso, para retirar o ar do sistema. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e só enquanto eu coloco o óleo. já coloquei o filtro, tá? Já coloquei todos os parafusos, já retirei o óleo, né? Aqui foi, eu já fiz o aperto usando o torquímetro dos dois, tá? Aqui também, aqui é um quilo e duzentos, tá? Os parafusos da tampa de embreagem é um quilo e duzentos, todos eles, tá? Esse parafuso do conservatório do filtro, ele, um deles aperta também o... a tampa de embreagem, né? Então é o mesmo torque, beleza? Então eu vou dar uma pausa aqui, enquanto eu faço a... é colocar o óleo, né? Um litro e oitocentos e daqui a pouco eu volto fazendo a retirada do ar do sistema, beleza? O óleo, tá? Um litro e oitocentos, né? Substituição do filtro, trocou o óleo, troca o filtro. Um item barato, você vai trazer só benefício para o teu motor, tá? Deixa o filtro velho aqui, né? O filtro já está contaminado, aí você vai e coloca um óleo novo, vai contaminar o óleo também, tá? Então é... o correto é trocou o óleo, troca o filtro. Um item barato, você só vai trazer benefício para o teu motor, tá? É... não tem mistério, é trocou o óleo, troca o filtro, tá? Então, trocou, botou um litro e oitocentos, tá? Vem aqui, liga a moto, tá? Apertou aqui, não deixa isso aqui folgado, tá? Então vamos tirar o ar do sistema agora. Esse parafuso aqui é justamente o parafuso que vai tirar o ar dos dutos, tá? Daqui desses dutos que leva até o reservatório, tá? Você abre aqui, ó, ele. E vai sair o ar, às vezes a moto até desliga, né? Vai sair o ar. E a gente vai virando o ar que está no sistema, tá? Deixa em volta de 30 segundos, tá? Tá? E coloca de novo o parafuso. Coloca, aperta, não é necessário apertar demais, aperta. Desligou a moto, a moto já tirou o ar do sistema, tá? É importante fazer isso justamente porque você colocou o óleo novo, o óleo está ainda com filtro também, né? Vai demorar mais sair aquelas bolhas de ar que vai ficar no estuto, né? Então, quando você abre aqui, mais rápido expulsa o ar, né? E o pescador, né? Que vai pescar o óleo para jogar para a bomba e a bomba jogar para cima, que é um dos grandes desgastes, né? De motor, de comando. É justamente, tipo, a partir da frio de manhã, tá? A demora do óleo chegar até o comando, tá? E na substituição de óleo, né? Na troca de óleo. O que acontece? Hoje, tem uma tecnologia de óleo, né? Que atende muito bem essas motos. O manual manda 20W50, tá? Só que esse é um projeto antigo. Hoje, os óleos estão muito avançados, né? Então, tem um 15W50 semissintético, tá? Que atende muito essas motos. Tanto a 750, a famosa 7 Galo, 400, 450, Falco, NX, Xelona. Ele vai atender muito esses projetos antigos. Muito bem, tá? Então, o que significa o 15 na parte da manhã que tem um desgaste maior, né? Que a moto escorreu todo o óleo e está embaixo, né? Apesar que muita gente pensa que a moto, a Falco, porque tem esse reservatório aqui, é carto seco. Ela não é carto seco, tá? Isso aí é um projeto que a Honda fez com essa moto, né? Que é o motor da XR. Ela modificou o carburador, né? Colocou o carburador a vácuo, né? E tirou o radiador de óleo. E a XR tem, a XR400. Tem um radiador de óleo. E colocou esse reservatório aqui. Quer dizer, deu uma amansada que realmente não teve benefício, né? Teve, trouxe malefício para o motor, né? Então, inclusive, quem puder, né? E tem uma pessoa que seja especializada, coloca o radiador de óleo na moto. Porque vale a pena essa moto com um radiador de óleo, né? Então, é isso, galera. Tirou o ar, o que acontece? Vai pescar a bomba, né? Joga o óleo mais rápido. E tem a lubrificação. Porque isso aqui tem que sempre estar banhado de óleo. Então, a dificuldade para chegar até em cima é muito grande, né? Então, pode prestar atenção. A Falco, ela é uma das motos que dá mais problema em comando. Justamente por isso, né? O óleo demora a chegar em cima, tá? E fazendo essa... O que realmente tem que fazer é retirando o ar do sistema, você vai ter... Vai aumentar mais, né? O tempo mais rápido, né? Botou o óleo e chegou lá, lubrificou e fez o trabalho dele, né? Então, o 20W50 para essas motos é o que está recomendando no manual. Mas você usando o 15W50 semissintético, Não vou falar a marca, né? Vocês pesquisam aí o que vocês vão encontrar. É um óleo famoso aí. Mas ele atende muito bem esse tipo de projetos de motores, né? Então é isso, galera. Quem gostou, deixa um like. Quem não é inscrito, se inscreve. É de graça, tá? E também deixa aí nos comentários que Falco você tem, que ano ela é e de que cidade você está falando. Você está falando, você está assistindo. Que é justamente para a gente saber quantas Falco ainda tem aí, né? Uma moto tão boa, né? Que muitos amam, os outros odeiam, né? Mas é que a galera ajudia muito, né? Eles entregam essas motos na mão desses mecânicos da vida. Os caras são acostumados a mexer em CG, Titan, Pop, 160, CB300, XRE. E quando pegam uma Falco, pegam uma NX Saara, os caras quebram, mano. Quebram, porque a mecânica é bem simples. Só que a galera que foi formada nesses cursos aí de seis meses aí, é formada para mexer nesse tipo de moto, né? Aí quando pegam uma moto raiz dessa, o cara, em vez de consertar, eles quebram e dão prejuízos, né? Mesmo lascando mesmo para o proprietário. Porque eles inventam até mentira, né? Aconteceu um caso aí que o cara estava com uma Saara, tá? E estava atrás do comando da Saara. Hoje quase você não encontra o comando da Saara, né? Mas o da Falco dá. Dá certinho na Saara. Modifica alguma coisa, né? Que é do RPM em cima, né? Lá tem uma estria, né? No meio do comando. Mas dá tranquilo, né? E o cara comprou, chegou na oficina, né? Querendo trocar o comando. O cara disse, não dá, mas eu vou botar. O cara errou o ponto da moto, né? Não sabia o ponto. Estragou, quebrou o motor da moto todinho da Saara. O cara, ele lutou, cara, para conseguir essa moto. Trabalhava, ele trabalhou muito para conseguir essa moto. Quando conseguiu, deu um problema no comando. O cara, o mecânico e o cara que já era na cidade dele famosa, né? Cara bom, tal, que não sei o quê. O cara não sabia era de nada. Mexer com o Titã, XRE, essa CB30, Twist. Não tem nada a ver com o Falcon, não tem nada a ver com o NX, com a Saara, né? Com a CB400, 450, tá? A CB400 tem um problema sério no vírus a Black In. Muitos fazem a retífica, não presta, é do mesmo jeito da 750. Fazer uma retífica, preencher aquele vilabrequim dela, né? E fazer a retífica não presta, sabe? Tem que importar, e é caro essas peças, né? De fora, né? Do Japão ou de outros países, que as motos são mais bem cuidadas e a galera anda menos lá, né? Então, encontra ainda a virabrequim de CB400, 450, 750 fora do país. Mas aqui no Brasil, você não encontra mais, né? Então, aí a retífica fazem esse tipo de jogadinha aí, o cara vai levar para a retífica, o cara estraga o virabrequim, né? Então, essas motos, não é qualquer um que mete a mão e vai consertar, tá? Então, vocês têm que ter cuidado, prestem bem atenção ao que vocês verem na internet, né? Tipo a embreagem, né? Tem uma galera para fazer conteúdo, coloca o lado cortante é para fora, né? O lado do disco separador, o lado boleado é para dentro. Não, o padrão da Honda é todo aquele boleado disco, tá? É para fora, tá? E o cortante é para dentro. É o padrão Honda, tá? E eles nem específico isso no manual de serviço, tá? Mas muita gente acha que... Ah, porque só para fazer conteúdo. Então, antes de vocês fazerem conteúdo, tá? E colocar bobagem para prejudicar um bem que o cara lutou tanto para conseguir, estuda, tá? Faça uma coisa que seja útil, sabe? Para alguém. Não faça você pensando em você para chamar visualização e ganhar escrito e falar bobagem, né? Eu vejo muita galera aí fazendo bobagem. Tem muitos YouTube que o cara entende. Fera. Não vou citar nome aqui porque eles não citam o meu, mas tem muitos caras fera aí dando dicas de mecânica, né? Mas para isso vocês precisam filtrar. Como é que vocês filtram? Verifica o que o cara disse. Vai lá no manual de serviço. Vai lá no Google. Baixa lá o Google. Lá no manual de serviço de tal moto. Aí verifica o que o cara falou. Entendeu? Não existe aqui segredos. Assim... Ah, eu vou inventar alguma coisa. Vou modificar alguma... Tem coisa que dá para melhorar? Tipo, vou botar o radiador de óleo na falco. O que mais? Vamos dizer assim... Fazer uma... Colocar lâmpadas, né? Farol, né? As lâmpadas LED para diminuir o consumo da bateria, tá? É coisas que dá para você projetar e ter benefícios, tá? Colocar o óleo, o 15W50. Vocês vão ter benefícios, né? Mas tem certas coisas que foi projetado daquele jeito e não dá para modificar. Então, quando você assistir alguns vídeos no YouTube, filtre para não fazer bobagem nas suas motos. Então, quem não é inscrito, se inscreve. Deixa o joinha. Diz de onde é que está falando. Está vendo o vídeo e que falco você tem ou qual é a moto que você tem. Deixa aí abaixo nos comentários. Então, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho